Há uns anos atrás aqui no canal eu te ensinei a fazer a caipirinha de banana Um drink feito com banana macerada, limão, cachaça com mel E hoje eu vou te ensinar a evolução desse drink Uma forma dele ficar ainda melhor, com sabores ainda mais unificados Que você vai gostar demais Eu sou o Tato e vem comigo depois da vinheta Seja bem-vindo ao meu balcão e caso você não me siga ainda no Instagram Você está perdendo um monte de conteúdo exclusivo que eu posto por lá Então me segue no Instagram que está aparecendo aí na tela e vamos que vamos Lembrando que todos os capítulos desse vídeo com cada partezinha do que eu ensino aqui Está demarcado aqui na linha do tempo para você que é apressado poder pular para a parte que você quiser assistir Eu sou apaixonado por esse drink Todo mundo que eu apresento esse drink se impressiona como o sabor dele fica interessante Mas eu quero começar aqui, antes de começar essa receita, já falar sobre a nomenclatura desse drink Você quer chamar ela de caipirinha? Tranquilo Você quer chamar de batida de banana, caipifruta? Chame como desejar Eu estou aqui para te ensinar a receita, para você ter mais uma receita no seu arsenal Que eu sei que você vai gostar muito E eu sei que a lei diz que a caipirinha é só limão, cachaça, açúcar Tudo bem, mas aqui eu estou para te ensinar uma variação desse drink clássico Eu costumo chamar de caipirinha de banana, aqui eu macero com um macerador Igual eu fiz lá antigamente aqui no canal Essa daqui que eu vou fazer, hoje eu costumo chamar de batida de banana alcoólica Aí você chame como preferir, tá bom? Então vamos preparar aqui a nossa batida de banana, certo? Peguei aqui um liquidificador, isso aqui é o copo de um liquidificador E vou começar direto aqui com a banana Eu te recomendo utilizar uma banana nanica Ela dissolve melhor, ela mistura melhor no sabor do que os outros tipos Pelo menos nos meus testes foi o que funcionou melhor Se você quiser testar com outras aí, você me conta nos comentários aqui O resultado que você teve, beleza? Tenho aqui uma banana nanica inteira Você vê mais ou menos o tamanho dela aqui, mais ou menos o tamanho da minha mão Eu vou cortando ela em pedaços um pouco menores e jogando lá pra dentro Beleza Tudo lá dentro, a gente pode ir agora Aqui, a nossa cachaça com mel Eu tô utilizando aqui puro desejo Vou pegar e colocar aqui por volta de uns 60ml, 70ml, tá? Se você quiser ela um pouco mais forte, você pode colocar até um pouco mais Se você for até uns 80ml, vai dar legal, tá? E ela vai render um pouco mais também, é lógico Maravilha! Banana, cachaça com mel já tá aqui dentro Vamos pegar aqui meio limão e vamos espremer aqui pra dentro, tá? Espremero meio limão E pode ter gente aí que vai tá estranhando, falando Ah, mas pô, limão e banana juntos num drink? Sim, limão e banana juntos num drink Isso aqui fica maravilhoso O limão, ele vai equilibrar essa pegada doce do mel e da banana misturada E vai dar um drink super equilibrado Super legal de consumir E vai ter um aspecto muito leve no paladar Uma pegada muito leve Então até quem não tá acostumado a beber Quem não tá acostumado com cachaça Vai gostar muito dessa receita aqui Vai na minha, vai na minha Nessa parte é interessante a gente colocar aqui também um punhado de gelo Isso vai deixar o drink mais refrescante Um pouco mais diluído E vai dar um aspecto meio de frozen nele Então vamos pegar um pouco de gelo Eu tô utilizando aqui gelo gritado Se o seu liquidificador aguentar E você tiver aí mais fácil também o gelo em cubo Pode ser também, tá? Não tem erro Feito isso, agora a gente pode colocar o nosso liquidificador aqui Cadê a lâmina do meu liquidificador? Lâmina do liquidificador Vou tampar E agora a gente pode bater isso aqui E transformar numa mistura homogênea Vamos lá Maravilha! A gente já tem aqui a nossa misturinha Toda homogênea Podemos abrir O aroma desse drink aqui é inacreditável Você precisa provar isso aqui Vamos pegar um copo longo agora? Eu gosto sempre de servir esse num copo longo Não num copo ilhabela Que é o que eu costumo fazer caipirinha Aqui eu acho que funciona melhor pra esse drink Gelo em cubos maiores Pra base do drink Pra manter ele refrigerado Sem ficar derretendo demais Sem ter muita diluição do gelo E aí a gente já pode jogar a nossa mistura pra cá Olha lá Que coisa linda O cheiro disso aqui é maravilhoso E ele tem esse aspecto de frozen Só que mais leve, mais líquido É muito fácil de consumir desse jeito A receita que eu ensinei tempos atrás aqui no canal Ela era macerada Então ficava pedacinhos de banana É um pouco mais complicado de consumir Aqui meus amigos Essa é a melhor versão possível Vamos finalizar então Com um pouco de gelo britado Ou em cubinhos menores Aqui na parte de cima Vai deixar nosso drink Mais refrescante Mais hidratante Deixa eu pegar mais Pode ver que muitos drinks tropicais Por aí fazem isso né Com gelo britado na parte de cima Isso deixa ele mais refrescante né Esse gelo dá uma diluída melhor Deixa mais de lado Então recomendo bastante vocês fazerem essa parte Beleza Com ela praticamente finalizada aqui Eu vou pegar uma rodela de limão Vou cortar aqui Deixa eu tirar Cuidado pra ela não ficar grossa demais Com a rodela em mãos Eu vou cortar ela no meio Eu vou usar meia rodela Uma espécie de meia lua de limão Dessa forma aqui Vamos pegar essa meia lua de limão E colocar ela aqui em cima Aqui no gelo Maravilha E vou ainda colocar Uma rodelinha de banana E tá pronta A nossa caipirinha de banana Evoluída A nossa batida de banana Eu já falei Que isso aqui fica incrível Por favor Façam o teste aí Que vocês vão gostar muito Do resultado Olha essa maravilha Aqui meus amigos E ela ainda fica Super refrescante Super leve Pro paladar Muito bom mesmo Provem Façam aí nos churrascos De família Nas festas Com a galera Todo mundo vai gostar demais Espero que você tenha gostado De mais esse vídeo De mais esse drink Aqui no canal Eu vejo você então No próximo vídeo Tchau, tchau Considere conhecer os meus ebooks E os meus cursos Tem link na descrição Desse vídeo E me segue nas outras redes sociais Que estão aparecendo aí na tela Transcrição e Legendas por Quintena Coelho